Te amo Deus, Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até ao me deitar Eu cantarei a bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus